Música Oi amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer um bolo super fácil e super fofinho Esse bolo vai apenas 3 ingredientes, 3 Nós vamos usar apenas ovos, açúcar e amido de milho Não tem como ser um bolo mais prático e econômico que esse Você só precisa ter cuidado pra não ficar o cheirinho de ovo Porque a gente vai usar 5 ovos Mas é só bater bastante na sua batedeira Ah, você vai precisar fazer na batedeira, tem que ser a batedeira, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo E vamos lá fazer esse bolo Bom gente, pra começar eu vou colocar na minha batedeira 5 claras A gente separa as claras da gema E aí eu vou começar batendo as minhas claras Até elas ficarem bem firmes, bem branquinhas Bom, como vocês podem ver Já tá bem durinho as minhas claras E aí eu vou acrescentar aos poucos Uma xícara de açúcar Então eu vou acrescentando e vou pondo pra bater Ó, o nosso merengue já tá super... Super, super, super brilhante E agora a gente vai colocar as gemas Então são as 5 gemas Mas a gente vai pôr aos poucos, tá? Vou pôr pra bater de novo E aí a gente vai colocar as gemas Uma de cada vez batendo Bom gente, já bateu bastante, né? Isso aqui Depois que coloca as gemas É bom dar aquela batida legal Pra não ficar cheiro E olha que bonito que fica Essa massa Agora a gente vai pro nosso terceiro e último ingrediente Que é o amido de milho São duas xícaras E a gente vai colocando aos poucos E vai misturando bem de leve De baixo pra cima Pra não perder o ar, né? Porque quando a gente bate as claras Elas ficam aeradas Então a gente vai misturar bem devagar isso aqui E aí não tem segredo É só você ir aos poucos Colocando as duas xícaras de amido Bem devagar mesmo Bom gente Agora eu tenho aqui uma assadeira untada Né? Passei É... Untei com óleo e farinha de trigo mesmo E agora eu vou colocar a minha massa aqui Meu forno já tá pré-aquecendo a 180 graus Olha essa massa Meu, tá muito bonita essa massa Agora a gente vai assar por aproximadamente uns 30 minutos Até você ver, né? Que ficou douradinha a parte de cima Ou até você fazer o teste do palito E ele sair limpinho Então vamos levar pra assar Bom gente, já tirei do forno Ele fica assim Só que pra desenformar E pra poder cortar A gente tem que esperar Ele tá 100% frio Tem que esperar ele esfriar Então eu vou esperar o meu esfriar aqui E depois eu volto pra desenformar E cortar junto com vocês E fazer a próxima E aí E aí E aí E aí Bom, e esse foi o vídeo de hoje Vocês viram que o meu bolo sem fermento Ele fica super grandão E muito, 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 muito fofinho Esse bolo é bem famoso no Japão Eu sigo muitos Instagrams de comida japonesa Comida coreana, comida chinesa E eu sempre vejo fotos desse bolo Eles chamam de bolo de nuvem Porque ele realmente fica fofinho, bem aerado E o único segredo que tem É que pra ele não ficar, né O cheiro é bater bastante Você pode fazer calda, cobertura pro seu bolo No vídeo eu mostrei pra vocês Que eu só polvilhei açúcar por cima Porque fica bem bonitinho Mas depois eu fiz Quando eu e o marido fomos comer Eu molhei ele com leite pra ele ficar mais molhadinho E fica muito, 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 muito bom Vale a pena fazer Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de dar bastante joinha nesse vídeo Pra eu gravar mais receitas pra vocês De se inscrever aqui no canal Pra eu fazer parte da nossa família E pra não perder os próximos vídeos Porque esse mês de julho tem vídeo todo dia Então eu vejo vocês amanhã, tá bom? Beijo, beijo, beijo Fiquem com Deus E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã